A minha mãe, por exemplo, há pouco tempo foi a uma nutricionista e ela era exatamente a mesma coisa. Ela restringiu a tal forma que eu disse à mãe, tu daqui a bocado estás cheia de fome. E era passar um bocado, ela já andava nos snacks ao meio da noite, já andava assim... Depois é o amendoim, depois é o iogurte, e depois eu digo, mais vale teres comida um prato mais com arroz ou massa, era um prato completo. E então acho que foi um bocado por aí, era mesmo que eu não podia comer nada. E depois eu vi os outros, principalmente vi os outros a comer, e depois era pior ainda. E depois eu tinha um plano com muito baixas calorias, eu acho que às vezes nem mil calorias por dia às de consumir. Sério? Sim, sim. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, sim. É muito pouco, sim, sim. E então, eu depois, aquilo durava um mês, acho. E num mês ainda lá ia. Depois já não aguentava mais. Não tinha nada. Sim, mil calorias, agora eu tenho mesmo noção que é pouco. Eu ando sim... É pouco. É, eu agora à volta talvez umas 1.400, 1.500, mas é muito pouco. Eu então, eu acabava por ficar com fome e aquilo não durava muito. Infelizmente nunca durou muito, o que também não me ajudou, não é? Só acabou por piorar a minha situação. Então o que é que, por exemplo, como durante um dia? Qual é que é a dieta? Hoje, vou-lhe dizer o meu dia 2, porque hoje de manhã acordei, fiz panquecas de beterraba com chocolate negro e granola caseira. Depois, ao meio da manhã, comi o meu pastel de blé, porque eu fui aos pastéis de blé. Ah, fez muito bem, porque se vem a Lisboa tem que ser um pastel de blé. Sim, comi um pastel de blé, mas por norma não faço lanche da manhã, porque é muito próximo do almoço. Ao almoço faço um bife de frango ou peixe grelhado, salmão, por exemplo, grelhado, com batata cozida ou massa cozida ou arroz. Ou seja, não tira desastres de carbono. Não, há refeições que eu não faço porque acho que não há necessidade disso. Mas não, acho que tirando um dia ou dois, acho que sempre comi, o meu plano inteiro sempre comi hidratos. À tarde faço, por exemplo, um omelete com pão e queijo magro, ou panquecas também se não comi de manhã, ou um ovo cozido e fruta também, e o jantar é parecido. Também como sopa, a minha nutricionista aconselha a achar a sopa muito nutritiva, então também como sopa. Ao final do dia, depois se tiver fome, eu gosto muito de ovos cozidos também, então às vezes como um ovo cozido e é sempre, eu como coisas muito básicas, eu gosto muito de partilhar o que é básico e fácil de se fazer, porque eu acho que as pessoas querem é isso, não querem coisas muito complicadas. Não há tempo para mais. Pois, exato, ou seja, eu partilho coisas muito rápidas e faço isso de fazer, os meus pais fazem a comida para eles e depois eu faço para mim. E é tudo simples, frangos grelhados com legumes salteados, legumes cozidos, peixes assados, é tudo muito assim. Fui adaptando as coisas e a aprender também o que eu gostava. Também descobri que gostava de muitas coisas do que eu pensava. Por exemplo, o chocolate negro foi uma delas, costou-me imenso a habituar, mas agora noto muito a diferença do chocolate normal para o chocolate negro. Por exemplo, a minha mãe odeia aquele chocolate que eu como, ela dizia, isto não sabe nada. Estou aqui experimentando e experimentando. E eu disse, depois acabas por te habituar, é como o café sem o açúcar, o bolo, os bolos que eu faço sem açúcar, é tudo assim. E quais é que foram as coisas que gostaram mais a mudar, ou que ao princípio foram o maior choque? Foi sem dúvida o exercício físico. Eu, por exemplo, eu caminhava meia hora, já estava ali arrumada num canto. Ele era terrível, cansava-me imenso e depois, por exemplo, começava a madurar as costas também, as pernas, no outro dia não mexia, só com uma simples caminhada, começava a madurar os músculos. Foi sem dúvida o exercício físico. Eu nunca pensei que estava tão sedentária, acho eu, porque eu sempre caminhava um lado para o outro, um lado para o outro. Nunca pensamos isso. Nunca, exato, acho que a gente não tem mesmo noção até, e eu também não tinha, não tinha. E então, comparado com aquilo que eu faço agora e o que eu faço antes, não tem nada a ver, nada mesmo. Temos algumas fotos, não é? Vamos ver. Vamos ver as fotos e depois vai-nos explicando. Sim. Vamos lá ver. Esta foi a tal camisa que eu comprei. A 150. Sim, sim, sim. E então, ela agora já. Eu já visto 42. Mas sim. Então foi quanto peso total até agora? Foram o que eu perdi? Sim. 37 quilos. Uau. Sim. E esta foi a última, era a camisa que eu estava a falar, que já era o número 50, porque já nada me servia. Então eu encontrei. As calças acho que também já rondavam o 48, 50. Também já era por aí. E agora, eu lembrei-me, vi a camisola a mudar o verão para o inverno, ou melhor, o inverno para o verão, vi a camisa e lembrei-me de tirar as fotografias para ver a diferença. E o que é que sento a olhar para estas fotografias? Fico muito feliz. Fico mesmo muito feliz. Fico, acho que principalmente nunca pensei que ia conseguir. Nunca. E aqui também é a foto da camisa. Esta fotografia já é, acho que penso do ano passado. Mas esta foi a primeira fotografia que eu partilhei de corpo interno nas redes sociais. porque há sempre aquela coisa de as minhas pernas são muito fortes, não sei. Sempre tive muitos complexos com isso, então era sempre da cintura para cima. Sempre. E então foi a primeira fotografia que eu olhei e disse, sim, acho que vou partilhar porque gosto de me ver. É diferente, não tem nada a ver. Esta foi mesmo, acho que a do lado foi muito perto, acho que aqui eu já tinha mesmo 118 quilos. Eu estava mesmo. E agora é que eu noto, lá está, eu na altura não tinha... Tinha noção, não tinha perspectiva de... E agora que tenho um termo de comparação, é que noto mesmo muita diferença, sim. Ah, e esta foto... Mesmo que sim. Esta foto foi uma brincadeira em casa. Nós estávamos a fazer obras e nós estávamos todos naquela alfada de estar um muro abaixo. E a minha mãe resolveu ir tirar fotografias. E eu, quando olhei para as fotografias, já tinha de falar com o nutricionista e já ia marcar uma consulta para ela me dar o plano e não sei o quê. E então foi aqui que o meu pai me chamou e disse, olha, já viste como é que estás? E então foi... Esta fotografia choca-me imenso. A minha cara, eu acho que tinha outra cara. Fogo. E porquê partilhar esta experiência através do Instagram? Eu percebi que tinha muita gente na mesma situação que eu. Ou seja, a gente acabou por se apoiar umas às outras. E eu gosto também, eu também às vezes não tenho ideias para lanchar ou para almoçar, e então eu tiro as ideias delas e elas tiram as minhas. E isso motivou-me imenso. Eu, quando comecei a partilhar, não pensei que tivesse... Se aquilo fosse ter impacto, sempre pensei que aquilo não me ajuda para mim, não tanto para os outros. Mas eu acho que eu recebo muitas mensagens a dizer, olha, foi por tua causa que eu fui para o ginósio. Olha, foi por tua causa que eu hoje não comi o chocolate de leite, fui comer os chocolates de 70% de cacau. Exato. E isso a mim deixa-me muito feliz. Deixa-me com vontade de continuar. Acho que elas são, eles e a minha família, são a principal fonte da minha inspiração. Acho que é um bocado por aí. Eu conheço pessoas lá que já perderam 60, 70 quilos. E acho a diferença, as diferenças são enormes. E elas motivam-me muito. E eu agora gosto de partilhar a minha vida, partilho o meu dia-a-dia, gosto de pôr fotos da minha família, os meus almoços, os meus jantares. E as pessoas vão interagindo comigo. Dizem-me, há pessoas que me dizem bom dia todos os dias, fazem questão disso, mandam o bom dia, boa quarta-feira, bom fim de semana. E isso, torná-me-nos uma família mesmo. Estavas para que fosse isso que fosse acontecer? Não, não, não. Nada a ver. Pensei mesmo que aquilo fosse só... Ponho para aqui as pessoas... Bem, pronto. Nunca pensei que fosse... Nem pensei que existisse uma comunidade desse género, de tanto perfil de comida saudável e de estilos de vida mais saudáveis. Só depois de começar a interagir com determinadas pessoas é que eu comecei a perceber. Comecei a perceber isso. E foi também, foi uma grande ajuda para mim, foi, sem dúvida. As redes sociais têm o lado bom e o lado mau. E eu acho que às vezes a informação, a boa informação e a boa partilha, perde-se um bocado, sim. Mas eu gosto de dar valor a isso e eu sei que há pessoas que dão valor a isso. E acho que é uma coisa que eu quero continuar a fazer e gosto mesmo de fazer. E também acaba por estar em contato com o lado mau, ou seja, também recebe comentários negativos ou como é que lida com os mesmos? Felizmente, acho que nunca recebi comentários negativos de ninguém. Acho que não, não. Recebo sempre mensagens de carinho. Felizmente, ainda não recebi nada. Sim, sim, felizmente. Eu também não tenho muitos seguidores, mas eu nunca recebi nada de mau ou nada de negativo. Foi sempre muita gente a apoiar-me, a dar-me força, os meus amigos principalmente. Mas felizmente, acho que nunca, tirando de mau de situações, de pessoas que estão piores que eu. Por exemplo, há dias uma rapariga vem falar comigo a dizer que já está tão doente do peso dela ser tanto que vai ter que ser operada. Sim, acho que é o lado de coisas mais só, infelizmente. E quais é que são as perguntas que normalmente lhe colocam? O que é que eu como? Sim, é muito por aí. Eu digo sempre, olha, eu faço isto e isto e isto. Mas vocês, as pessoas, cada pessoa é uma pessoa. As minhas quantidades não são as mesmas que as vossas e eu tento sempre dizer isso às pessoas. Mas principalmente como é que eu faço as comidas, onde é que eu vou buscar aquela farinha de aveia ou aquele de santa ou aquele produto. Também os meus treinos, pedem muito vídeos de treinos. E então os meus pais gravam enquanto eu treino e depois eu partilho, sim. E de resto é muito por aí, as curiosidades das pessoas. É muito por aí aquilo que eu como, o meu peso, quanto peso é que perco, os litros de água que bebo, perguntam-me imenso os litros de água. Quanto é que é? Cerca de três por dia. Ih, como é que eu consigo? Não está sempre na casa do banho. Passa a vida na casa do banho. Pode passar. Por exemplo, hoje não bebi muito, acho que só bebi um litro, porque se eu bebesse mais... Estava aqui? Já estava aqui, já, Felidinha, a beber na casa do banho. Isso é que cansa. Passa a vida na casa do banho, sim, é sempre, sempre, sempre. Isso sim. Mas a curiosidade das pessoas passa muito por aí. E eu aconselho também sempre as pessoas, algumas pessoas, infelizmente, não têm possibilidades para pagar um profissional. E tento dar aquelas dicas mais básicas, olha, começo a fazer umas caminhadas, não como menos doce, esse tipo de coisas. Mas eu aconselho sempre a procurarem um profissional, tanto nutricionista como um PT. E tento sempre dar-me boas energias e que tudo é possível. Acho que tudo é mesmo possível. E há centenas de pessoas que eu conheço que provam que isso é verdade. É mesmo tudo possível. E desde que começou, teve a necessidade de melhorar o seu Instagram, de alterar algumas coisas, só por ter mais pessoas do que imaginava? Sim, sim. As fotografias foi uma delas. Eu, no início, era fotografia assim mais a tira com o telemóvel e publica. Agora não. Já tenho a máquina, tento sempre criar um cenário, pôr o prato mais bonito. Acho que uma fotografia bonita chama mais a atenção. E então acho que esse foi dos meus cuidados principais. E também percebi que as pessoas gostam muito que eu fale com elas. Que eu diga como é que foi o meu dia ou como é que foi o meu treino. E então também faço muito isso e tento interagir ao máximo com as pessoas. E o meu dia é normal. Às vezes acho que as pessoas têm aquela ideia errada. Que não sei, que tudo é perfeito. Acho que é um bocado por aí. E não é. Eu também tenho os meus dias maus, os meus dias bons. E é isso que eu também quero tentar transmitir. Que nem tudo é perfeito. Eu também tive os meus dias bons e os meus dias maus. Durante este ano e meio. E é isso que eu tento. E durante este processo, obviamente, como estava a referir a dias maus, a altura do maior stress que tem esse menos tempo, como é que se vai adaptar esse estilo de vida a essas alturas? Às vezes eu tenho as minhas descaídas. Eu chego à minha nutricionista e digo, olha, eu não consegui. O meu stress é tanto, principalmente nos exames. Acho que o meu maior problema sempre foi os exames. Ou seja, eu acabo sempre por ganhar uns quilos a mais nos exames. E depois acalmo até à próxima época de exames. A minha nutricionista já sabe que é sempre assim. E então ela tenta ajudar-me. Vai fazer ioga, vai fazer... Não sei, mas eu não consigo. O meu sistema nervoso é mais forte do que eu. E então na véspera dos exames é terrível. Está a conhecê-la. Como está a explorar? Fogo é mesmo terrível. É mesmo... Às vezes eu digo assim, não é esta época de exames, isto vai começar. E às vezes até começa bem. Depois tem um dia mau. E depois eu volto outra vez. E depois tem outro dia mau. E depois eu digo, olha, hoje vou treinar. Não, nem tudo é perfeito. E as pessoas têm noção disso. E eu gosto que as pessoas tenham noção disso. Porque eu também digo, olha, esta época de exames foram mais 5 quilos. Olha, agora tenho que trabalhar para os tirar. Não é verdade? E então, eu gosto de dizer que também não sou perfeita. Também os meus dias não são todos bons. E que também tenho os meus dias maus. E quais é que são os conselhos que dá às pessoas que estão a passar pelo mesmo ou que querem iniciar esta caminhada? É mesmo se puderem procurarem ajuda. Porque a minha nutricionista inicialmente foi a pessoa que mais me ajudou. Ela sempre se disponibilizou para eu ligar a qualquer hora, com qualquer dúvida. Ela ensinou-me imenso mesmo. Ela ensinou-me as coisas que eu não fazia ideia. E que eu hoje até passo para os meus pais. E os meus pais ficam assim, então, mas porquê que isso é assim? E eu explico. Mas a noção deles, às vezes, por exemplo, os iogurtes. A quantidade, por exemplo, a minha mãe agora vai às compras e diz, oh, baby, vê lá se este iogurte tem muito açúcar. E eu digo, oh, bem, o iogurte tem 20 gramas de açúcar. E ela, então, é melhor não. E então, eles também não tinham essa noção. Eles também não têm essa noção. E então, eu fui passando essas noções e ela foi me ensinando. E eu acho que ajuda profissional é o essencial.